Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um compilado de dicas pra crescimento capilar. Não esquece do like, não esquece de compartilhar o vídeo e aproveita aí que as dicas estão incríveis. Beijo! Bom gente, primeira dica que é imprescindível pra quem quer acelerar o crescimento capilar é fazer a esfoliação do couro cabeludo. Tudo que eu vou falar pra vocês aqui no canal, tudo, todos esses tratamentos naturais tem aqui no canal os vídeos, tá? Fazer a esfoliação com açúcar e um shampoo ou com fubá e um shampoo. Argila também ajuda muito por causa dos grânulos. Algo que você sente que tem um grânulo que é granuloso que vai esfoliar o seu couro cabeludo. Isso vai desobstruir os poros, fazendo com que o seu cabelo receba melhor os ativos, os tônicos. Vai dar aquela faxina boa aí no seu couro cabeludo. Então se você não tem o hábito de esfoliar, pode fazer isso aí pelo menos uma vez por mês, que vai ser assim maravilhoso. É muito legal também pra quem tem a raiz muito oleosa. Vocês vão perceber que a oleosidade, ela fica bem mais controlada. Eu sei que essa é uma dica que eu sempre falo. Às vezes vocês podem ter ideia que não tem muita ligação com o crescimento capilar, mas tem. Eu vou explicar pra vocês. Fazer o uso de um pré-shampoo. No mesmo esquema, na mesma regra. Não importa se esse pré-shampoo você comprou industrializado, ou se você vai fazer a receitinha. Aqui no canal tem inúmeras receitas de pré-shampoo. O pré-shampoo ele vai ajudar como? Ele vai fortalecer as suas pontas, prepará-las, né, pras agressões do dia a dia. E deixando a tua ponta mais forte, mais preparada, o teu cabelo vai quebrar com menos frequência. Então na hora de fazer, por exemplo, uma escova, na hora de pentear os seus cabelos, por exemplo, o teu cabelo ele vai tá mais forte. E consequentemente na hora de fazer esse atrito, ele vai quebrar muito menos. E você vai ver o crescimento muito mais. Por quê? Às vezes o cabelo ele chega a crescer aqui da raiz. Às vezes você tá usando um bom suplemento, um bom tônico, uma boa receita aí que tá te ajudando. Só que o que acontece? Cresce daqui, só que chega aqui nas pontas, quebra. E aí você não vê crescimento. Você acha que o seu cabelo não tá crescendo, mas não é. Ele pode tá crescendo, o que acontece é que ele tá quebrando. E aí você acha que ele não tá crescendo daqui, entendeu? Vai pegar uma piscina, vai pegar uma onda no mar, gente. Sempre use produto com proteção solar. Até no dia a dia, às vezes a gente anda no sol. O sol queima o cabelo, fazendo desbotar a cor do nosso cabelo. O cabelo escuro, ele tende a ficar mais avermelhado. O cabelo loiro, ele fica mais amarelado. Por causa do desbotamento que o sol causa. Então vai pegar uma piscina, vai andar no sol. Sempre use produto com proteção UV, com proteção solar. Pra proteger a cor do seu cabelo. Evitar o ressecamento. Evitar o frizz. E é isso, tá? Não esqueçam. Já ouviu aquela história que a saúde começa de dentro pra fora? A beleza, gente, começa de dentro pra fora. Então você pode investir na melhor máscara do mundo. Pode investir no melhor tônico do mundo. Se você não cuida de dentro pra fora, você não vai ver resultado. E qual que é a minha dica primordial? É óbvio que eu vou falar pra você. Coma saudável, coma verduras, beba água. Isso aí é clichêzão. Todo mundo sabe disso. Mas um alimento especial pra crescimento capilar. Que vai ajudar muito o seu cabelo a desenvolver. É o ovo. Se você puder comer pelo menos um ovo por dia. De preferência que não seja frito, um ovo imposido. Vai te ajudar muito no crescimento. Muito mesmo. Pela questão dele ser uma proteína, né? Ter proteína no ovo. Invista também numa alimentação rica em proteína. Que isso também vai te ajudar demais. É isso que o nosso cabelo precisa. Belezinha? Não adianta. Eu tenho que falar sobre isso. É o excesso de chapinha. É o excesso de química. Vai acontecer a mesma coisa. Vai quebrar os seus fios no comprimento, na haste. E aí o que vai acontecer? Você vai achar que o seu cabelo não tá crescendo. Mas não é isso que tá acontecendo. Ele não tá crescendo? Às vezes ele tá crescendo aqui, ó. Mas na hora que ele chega aqui, ele não tem força pra continuar o crescimento. Ele afina. Ele afina as pontas. Ele afina o volume. E aí é onde ele rompe, onde ele quebra. E você acha que não tá crescendo. E não é. Tá crescendo. Só chega aqui e ele tá quebrando. Então evita chapinha. Se for usar, aplica um bom protetor térmico antes. Evita o excesso de química. Respeita uma química e outra. Se for fazer química, faça uma reconstrução antes. Pega essa dica. Ó. Vai fazer química? Faz uma reconstrução antes. E na próxima lavagem, após a química, faz uma reconstrução depois. Isso também vai te ajudar muito. Teu cabelo vai ficar bem fortalecido. E essa dica é muito, muito legal. É especialmente pros tônicos capilares. Gente, quanto de vídeo que eu já não fiz nesse canal ensinando a fazer tônico capilar caseiro. Coisa que você não vai gastar nada com plantinhas, com ervas. Já ensinei a fazer tônico capilar com hibisco. Hibisco é muito interessante. Não é legal pra quem é loira, tá? Ele pigmenta. Já ensinei a fazer com folha de goiabeira, gente. Você vai precisar só da folha de goiabeira e água. É muito interessante. E eu também já ensinei a fazer o meu favorito, que é o tônico de alecrim. Gosto muito do tônico de alecrim. Se você fala, biamoso tônico porque eu não tenho dinheiro. Não é desculpa. Eu vou deixar no box de informações essas três receitas. Depois vocês entram lá pra assistir. A do tônico de hibisco, a do tônico de folha de goiabeira e a do tônico de alecrim, tá bom? Essa é a segunda dica pra você, ó, acelerar aí o teu crescimento capilar e fazer o teu cabelo ficar enorme até o Natal, hein? Te garanto. Só colocar as dicas em prática. A próxima dica é algo que eu falo muito pouco aqui no canal. Evitar o excesso do uso de produtos. Por quê? Isso pode causar o efeito rebote. O que é o efeito rebote? O seu cabelo, ao invés dele ficar hidratado, nutrido, bonito, balanço, ele vai ficar ressecado, ele vai ficar sem balanço, falta de brilho, opaco, quebradiço, porque ele tá com excesso, ele tá com acúmulo de resíduos. Então tem que respeitar as etapas do cronograma capilar. Se você fez na segunda-feira, a próxima etapa é só na quarta-feira. Se você fez na quarta, a próxima é só na sexta. Como, por exemplo, o blogames. Não adianta você querer comer um ursinho a cada uma hora, que não vai adiantar. É um por dia. Tem que respeitar o tempo de ação de cada produto. Geralmente no rótulo, vem explicando certinho como que você deve usar. Os produtos de uso diário, eles vêm explicando. Então esses você pode usar diariamente. Agora esses que a cada 15 dias, a cada uma semana, e aí você passa duas vezes na semana, teu cabelo vai ficar enrijecido, aí você não sabe por que, vai achar que o produto é ruim. Mas não é, gente. Às vezes eu calco o efeito rebote. Então usa os produtos na medida correta. Isso eu também já ensinei aqui no canal, é fazer detox capilar com argila. Bia, mas como que eu faço isso? Eu indico pro couro cabeludo, que é muito oleoso, usar a argila preta e a argila verde. Já se você tem o couro cabeludo seco, que não produz tanto óleo, mais sensível, utilize a argila roxa, branca e rosa. Eu gosto bastante de usar a argila branca no meu cabelo. Pode usar também a dolomita, mais ou menos como se fosse uma argila também. Vende em casa de produtos naturais. E a argila, gente, você vai misturar um pouquinho. Pode ser com água, com soro fisiológico. E você vai abrindo as mexinhas, assim, e colocando a argila bem específica, bem pontualmente, assim, no couro cabeludo. Não é argila no cabelo todo, não. Senão você vai acabar com o seu cabelo. Ela resseca os fios. Então é bem específico no couro cabeludo. Isso vai desintoxicar o seu couro cabeludo, como eu disse, preparando ele pra receber os outros ativos, pra você depois usar um shampoo de crescimento, que vai ser maravilhoso. Um tônico, que vai ser maravilhoso. Além de desobstruir também os cores. Fazer terapia capilar associando os óleos vegetais com os óleos essenciais. Bia o que é óleo essencial. Eu não entendo nada de óleo essencial. Eu vou deixar aqui em cima, aqui no card, um vídeo explicando exatamente como usar o óleo essencial, qual é a medida, quais óleos essenciais é legal pra cada coisa. Gente, vocês sabem que o óleo de rícino é um óleo vegetal maravilhoso pra estimular o crescimento dos fios. Imagina ele associado a algum óleo essencial. É babado. Então, dá uma procurada. Muitos lugares de terapia capilar utilizam esse método de associar o óleo vegetal com o óleo essencial. E cobram por isso, né? Com certeza, é o trabalho deles. Mas você consegue fazer essa terapia capilar na sua casa mesmo. Associando os dois. Aqui no canal tem toda essa explicação. Então, você não precisa gastar indo em algum lugar. Você consegue fazer em casa mesmo. Eu sempre faço. Eu não abro mão de óleo essencial. Não abro mão de óleo vegetal. Eu sou apaixonada. E pra finalizar o vídeo, vou falar uma coisa que é clichê, mas vira e mexe. Eu recebo comentários aqui no meu canal, lá no meu Instagram. Falando, Bia, tive corte químico. E agora? O que eu faço? O corte químico, gente, ele é em decorrência a muitas químicas. E a falta de respeito entre o tempo e entre as químicas. Então, você tem que respeitar. Se você fizer uma coloração, respeita o tempo pra fazer uma progressiva. Eu vejo muita gente que vai em salão, já colore, já faz um alisamento. Respeita esse tempo, senão o seu cabelo, ele não vai aguentar. O nosso fio, ele é frágil. Ele precisa de cuidados. Ele precisa desse tempo pra ser recuperado. Porque senão ele vai quebrar. Ele vai ter esse corte químico, entendeu? E é isso, então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha trago algo de novo pra vida de vocês. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar em gostei. Coloca em prática as dicas, principalmente a do suplemento alimentar, pra você ver a diferença no decorrer do ano. Eu falo no final do ano, mas antes do meio do ano, você já vai estar percebendo uma diferença enorme. Se alimente bem, respeite o tempo entre as químicas, que você vai perceber a diferença que o seu cabelo vai ficar. Vai ficar, ó, maravilhoso, um chuchuzinho. Então é isso, meus amores, ó, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau!